Primeira Epístola Universal do Apóstolo João Primeira Epístola de João Vamos ler a Palavra do Senhor Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu Respiro Tão certo como a manhã Que se levanta Tão certo como eu te falo E tu podes me ouvir Mais uma vez Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu Espírito Tão certo como a manhã Que se levanta Tão certo como o Deus Amém Primeira Epístola de João capítulo 2 A partir do versículo 12 Eu vou ler o versículo, peço que a igreja leia o mesmo versículo que eu vou estar lendo em nome de Jesus Vamos lá Primeira João 2 12 Filhinhos Escrevo-vos porque Pelo seu nome Vos são perdoados os pecados Nome de Jesus, tá? Nome de Jesus Vamos lá A igreja agora Filhinhos Escrevo-vos porque Pai, escrevo-vos porque Conheceste aquele Que é desde o princípio Jovens Escrevo-vos porque Venceste o alígno Eu vos escrevi filhos Porque conheceste o Pai Pai, escrevo-vos porque Conheceste aquele Que é desde o princípio Jovens Escrevo-vos porque Conheceste o alígno Eu vos escrevi filhos Porque conheceste o Pai Eu vos escrevi Pai Porque já conheceste Aquele que é desde o princípio Eu vos escrevi Jovens Porque sois fortes E a palavra de Deus Está em vós E já venceste O maligno Eu vos escrevi Pai Porque já conheceste Aquele que é desde o princípio Eu vos escrevi Jovens Porque sois fortes E a palavra de Deus Estarei forte E já venceste O maligno Amém Agora nós vamos ler junto O versículo 14 Todos juntos Em nome de Jesus Bem atento Que quando nós Lermos esse versículo Vamos receber Algo espiritual Da parte de Deus Em nossas vidas Vamos lá Eu vos escrevi Eu vos escrevi Pais Porque já conheceste Aquele que é Desde o princípio Eu vos escrevi Jovens Porque sois fortes E a palavra de Deus E a palavra de Deus Está em vós E já venceste O maligno Bendito Deus E eterno Pai Celestial Senhor Deus Que habita Entre os querubins E o serafim Pai do meu amado Eterno Soberano E salvador Jesus Cristo Senhor Jová Que vive Reina E reinará Para todo Sempre Pai Foi lida A tua palavra Nesta noite Pai Senhor nos cobre Com teu sangue Ó Pai Serechal Abre o nosso Entendimento Na tua palavra Nos guia Pai Através do teu Espírito E da tua palavra Pai eterno E Deus Santo Eu quero apresentar Para este culto Pai de mocidade Nas tuas mãos Ó Pai Onde os jovens Ó Pai Se prepararam E separaram Ó Pai Serechal Para adorar O teu nome Nesta noite Ó Pai Então tudo Que for arrumado Nesta noite Ó Pai Que o Senhor Possa receber Ó Pai Que teu Espírito Ó Deus Possa estar Em primeiro lugar Pai Jogando por terra Todo mal E o que não Provem de ti Abençoa cada vida Pai Que já entrou Por essas portas Pai Seja o Espírito De Deus Toma aquele Que estará dirigindo O culto Toma essa oportunidade Ó Pai Toma os louvores No teu trono De glória Ó Pai Toma o pegador De tuas mãos Pai Manifesta O teu poder Manifesta A tua glória Pai Receba Esse culto De adoração Pai É o que eu Te peço E já te agradeço Pai Em nome De Jesus Levanta a mão Primeiro livro Da bíblia Capítulo 49 Vou te dar uma dica Vou te dar uma dica Fica depois do capítulo 48 O versículo Que a gente vai ler É só o versículo 9 Aleluia Deixa eu ler Deixa eu ler aqui Quem não acha o irmão Ouve aqui Que eu vou ler rapidinho Diz assim Gênesis 49 Versículo 9 Judá É um leãozinho Diga comigo Leãozinho Leãozinho Quem o despertará E a igreja diga Amém Amém A palavra que o evangelista Sérgio Ele trouxe aqui Está falando sobre Três etapas Na vida de um homem Três etapas A primeira etapa Ele fala Filhos É quando a pessoa É pequena Criança A fase da infância Amém Nós temos aqui Pessoas que estão Na fase da infância Tem duas meninas aqui Que estão na fase infantil Tem o Marcos Felipe Também Que está ainda nessa fase A fase infantil Depois ele falou Da segunda fase Do ser humano É a fase do jovem Então jovem Temos vários aqui Né? Vários jovens E também tem a terceira Etapa E aqui É sobre os pais Então já fala Da fase adulta Para a fase velha E se você prestar atenção Aqui Nessa profecia aqui Deus está falando Também acerca De três etapas Então da mesma forma Que o homem natural Ele tem três etapas Na sua vida Porque ele vai Nascer Então ele entra no mundo A partir do momento Que ele saiu Da barriga da sua mãe Legalmente Ele faz parte Desse mundo Com seu RG Depois vai ter CPF E tudo mais Não é verdade? E ele vai ter Essas três fases Na vida dele Mas quando a pessoa Ela se converte Ela nasce de novo E ela passa a ter um RG Espiritual Ela passa a ter uma identidade No mundo espiritual No mundo espiritual E no mundo espiritual O crente Ele é como se fosse Um leão Por quê? Porque Jesus Cristo O nosso precursor O nosso irmão primogênito Ele é chamado de O leão Da tribo de Judá E todos aqueles Que nascem de novo também Também tem a marca do sangue Também tem a marca do cordeiro E sabe o que você vira? No reino espiritual Você vira um leão E aqui fala de três etapas Fala do leãozinho Isso aí é a pessoa nova convertida Quando ela passa a entrar em oração Ela passa a ler a Bíblia Passa a jejular E nesse processo O que vai acontecer? Existe um cuidado espiritual Existe um cuidado maior de Deus Porque é um bebê espiritual Não é verdade? Mas depois ele tem que crescer Ele tem que evoluir Infelizmente, irmão Existem pessoas que tem 20 anos de igreja Mas ainda é um bebê espiritual Porque crescimento espiritual Não é tempo de casa Mas crescimento espiritual É lá no coração É a sua sinceridade com Deus É a sua madrugada de oração Sabe o que dá crescimento para o crente? É prova também É luta também Você tem que suportar a luta Você tem que suportar a prova Meu irmão, sabe o que Deus está falando para você? Que tu tem que crescer Eu não estou falando que crescer é ministério De vir a pastor presbítero não A Bíblia fala antes Crescei Crescei na graça Aleluia Crescei no conhecimento Dessa noite Deus quer dar crescimento para você Leãozinho É Xe-be-de-go Xe-be-de-gai João O anjo tá É um leãozinho Tá preso A subiste Filho meu Em curva se deita como um leão É a fase da juventude Aí o varão já passa a ser usado na obra Passa a pregar bem Passa a expulsar demônio Passa a ser usado na cura divina Mas depois vem o leão velho Eu estou falando de maturidade espiritual É Maturidade espiritual A Bíblia fala de Samuel Samuel foi criança Foi jovem Envelheceu Profeta Sem se corromper meu irmão Você tem que passar na sua vida espiritual Sempre como um leão Crescendo espiritualmente Levanta a marca do cordeiro Para que naquele grande dia Você possa subir E encontrar com o Senhor nos ares Tenha leão aí Levanta a mão e dá glória a Deus Naquele suílio Isso Não é pecado Não pode vacilar Demorar até o chão Essas coisas aí vai estar endemoniando Me ajuda no refrão Agora você tem que ter coragem Conta agora Tem que ter coragem Para aceitar a Jesus Cristo Tem que ter coragem Para largar todos os expícios Tem que ter coragem Para seguir sua palavra Se consertar com Deus Antes que o tempo se ataca Vai Tem que ter coragem Para aceitar a Jesus Cristo Tem que ter coragem Tem que ter coragem Para largar todos os expícios Tem que ter coragem Para seguir sua palavra Para se consertar com Deus Antes que o tempo escute Sou nada sem Deus Sou grão de areia na praia Não fujo na batalha Pois eu quero é vencer Mesmo com meus perfeitos Vou falar de Jesus Que sofreram por você E por mim naquela cruz E nas dificuldades Vou me mantendo fiel A minha fé e o temor Me levam ao reino do céu Vou glorificar Honrar o nome de Deus Mesmo com meus perfeitos Ele não me esqueceu Deus usa os loucos Para confundir o sábio Ele ama o pecador Mas ele odeia o pecado Deus dá misericórdia O verdadeiro juiz Exalta o nome de Cristo Isso me faz mais feliz Renuncia no crime E abre mão da malandragem Se batiza, lança, o abraço Pede ter coragem Tem que ter coragem Para aceitar a Jesus Tem que ter coragem Para largar todos os vícios Tem que ter coragem Para seguir sua palavra Se consertar com Deus Antes que o tempo se há Tem que ter Tem que ter coragem Para aceitar a Jesus Tem que ter coragem Para largar todos os vícios Tem que ter coragem Para seguir sua palavra Se consertar com Deus Antes que o tempo se há Escute Seu nada acendeu Eu sou grão de areia na praia Não fujo na batalha Pois eu quero vencer Mesmo com meus defeitos Vou falar de Jesus Que sofreu por você e por mim naquela Tem que ter Tem que ter coragem Pra aceitar a Jesus Cristo Tem que ter coragem Pra largar todo o justício Tem que ter coragem Pra seguir sua palavra Segura aí o sorvetinho, eu quero a capela Só eu e a igreja, só o coro Tem que ter coragem Pra aceitar a Jesus Cristo Tem que ter coragem Pra largar todos os vícios Tem que ter coragem Pra seguir sua palavra Se consertar com Deus Antes de Deus se aguardar Só mais uma Tem que ter coragem Pra aceitar a Jesus Cristo Tem que ter coragem Pra largar todos os vícios Tem que ter coragem Pra seguir sua palavra Se consertar com Deus Se consertar com Deus Se consertar com Deus Se consertar com Deus Antes que seja tarde Se consertar com Deus Daquilo que tu faz e ninguém vê Se consertar com Deus Tua vida está pelo fim Faz o consertar com Deus Tua vida está pelo fim Muitos não vê Mas o teu Deus conhece É necessário consertar com Deus As palmas glorificam a Deus Amém meus irmãos A palavra do Senhor Amém Amém Estão felizes com Jesus Amém Amém Eu quero agradecer a oportunidade De estar aqui hoje Louvando a Deus Com meus amigos Eu louvo a Deus De estar aqui reunido Louvando a Senhor E a última vez que eu estive aqui Eu cantei Uma canção Se não me engano Da Elaine Martins E a canção Que eu vou louvar agora É uma canção Do meu CD E eu não sei Que até lisonjear De estar podendo aqui Lançar Essas canções Trouxe Essa banda aí Maravilhosa Para estar louvando a Deus Comigo Agradeço a Deus também Pela vida do João Pelo convite A vida dos pastores Desse ministério Deus abençoe a todos Amém Eu queria Posso pedir a igreja Para ficar de pé Amém Posso Isso A música é super animada A música é super animada E eu queria que você Dizesse assim Deus Diga pra Deus Deus Nos chamou Para vivermos Debaixo da sua unção Diga Você tem unção de Deus Na sua vida? Uma vez A Bíblia diz que a arca Estava distante Do povo de Jael E Davi achou Por bem de buscar a arca Ele achou melhor De buscar a arca Quando ele buscou a arca A Bíblia diz que ele Veio muito animado Ao ponto de largar As suas vestes reais Tirar sua coroa E começar a adorar Ao Senhor E ele começou A adorar ao Senhor Com toda a alegria Que ele foi saltando De alegria E diga pro teu irmão Você tem motivo De se alegrar Na presença de Deus? Pergunta ele Você tem motivo De se alegrar Na presença de Deus? Então diga pra ele Você pode ir pro lado E pro outro Porque você está Diante do Senhor Celebrando na presença de Deus E eu sei que tem jovens Aqui animados Para glorificar o Senhor Cadê os jovens aqui? Diga glória a Deus Glória a Deus É só ensinar a vocês Lá um tom pra mim É assim ó Você vai Se puder dançar comigo Eu vou ficar feliz É assim Cadê vocês? Cadê vocês? Então eu fiquei sabendo aqui Eu sei que o povo aqui É muito alegre Muito feliz Não é isso, pastor? Amém? Pode fazer isso Em nome de Jesus Diga amém Então vamos lá Vamos lá Um, dois, três Vai direita 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 Esquerda Esquerda Cadê os homens? Cadê os homens? E vem, vem pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Eu vou Vamos lá Vamos Spock Sol, 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 sol Sol, sol Quando a arca de Deus Foi tomada pelos filhos teus A notícia chegou E trazendo tristeza e dor Já não havia alegria Nem mesmo adoração O povo se prostra, se humilha E busca a face de Deus O povo se prostra, se humilha E busca a face de Deus Escute isso Mas Davi está gritando Que a arca está chegando Prepara o arraial para celebrar Mas Davi está lutando Todo o que eu acho Eu vou dançar E vem Direita 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 Esquerda 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 Pra frente Pra frente Pra frente Eu vou Eu vou Direita 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 Esquerda 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 Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente eu vou Vem assim comigo Os seus passos eu vou dar Sacrifícios entregar ao Senhor Os seus passos eu vou dar Sacrifícios entregar ao Senhor Direita, 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 direita Esquerda, 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 esquerda Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente eu vou Vem metal, lá em cima Quando a arca de Deus foi tomada pelos filhos teus A notícia chegou A parceria, com a vingança que tem manão de ar Cid quando se ainda é tão alto A câncer não vai me após ter Eu não vou, ó Eu não vou, ó Eu não vou, ó Direita, 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 direita Esquerda, 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 esquerda Pra frente, pra frente, pra frente Tens alegria... eu vou Eu vou direita Esquerdas, 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 esquerdas Para frente, para frente, para frente, para frente eu vou Eu quero viver mais fina, mais fina, mais fina, mais fina Direita, 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 direita Cadê a voz, cadê a voz, cadê a voz? Cante! Pra frente, pra frente Não, vocês podem começar de forte, menos um Só marcando, só marcando, só marcando Um, dois, três, vai! Direita, direita Esquerda, esquerda, esquerda Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E vem, 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 vem Direita, 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 direita Esquerda, esquerda, esquerda Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Vem comigo os espaços Os espaços eu vou dar Sacrifícios, entregar ao Senhor Os espaços eu vou dar Sacrifícios, entregar ao Senhor Vem comigo os espaços, entregar ao Senhor Aprodo o nome de Jesus Bom, nessa hora vai ser apresentado um jogral Que nós preparamos, especialmente pra vocês Né? Gostaria de chamar o pessoal do jogral Pra gente se apresentar aqui Gostaria que vocês prestassem bastante atenção E todos podem ver Ali, né? UFC Aguarde Vocês vão ver hoje Uma coisa que nós fizemos Tá? O porquê De UFC Deixa eu voltar ali Colô a letra aqui, caiu? Enquanto o pessoal volta A união, força, crente Vai entrar em ação Amém? União, força, crente A Bíblia nos conta A história de alguns jovens Que se destacaram No meio Onde viviam Pelo seu caráter E moda de viver Ousando com suas valentias Para vencer As circunstâncias Da vida É hoje que eu mereço Esses jovens Que a Bíblia fala Foram valente mesmo Ou se é tudo uma farsa Vão provar Um por um É eu mesmo Caboclo do mar Onde está tua força Onde está tua força Jovem sonhador 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 Fui invejado pelos meus irmãos Mas acreditei nos sonhos de Deus Não se esqueceram das minhas raízes Que foi honrado E você Profetinha de uma casa Corrumpida e desobediente Cresci no meio De um ministério Corrumpido E sem temor Mas fui fiel a Deus E guardei a sua palavra Qual é a tua valentia Pequeno pastor de ovelha Dútero Pilar Ainda que não tinha a estrutura De um guerreiro Valente Com a força de Deus Derrubou os ganhos És tu Menino rei Que pode fazer Sendo tão fraco Deus me chamou Na sua juventude Para implantar A sua lei Levando o povo De volta para Deus Reestabelecendo o culto E celebrando a Páscoa O que ainda insiste Nesse seu lamento Se ninguém dá crédito Nas suas palavras Assumiu meu chamado Como profeta Mesmo sendo rejeitado Não deixei de anunciar A verdade do Senhor Aleluia És tu Morador da Babilônia Cidade perversa Jovem Habitei na Babilônia Mas não me contaminei Com os manjares do rei E fui fiel a Deus Aleluia És tu Pobre ganhador de alma Aonde Eu sou o chamado de Deus A responsabilidade De pastorear a sua igreja Com a missão De cuidar das almas Do céu rei Aleluia Jovens parei Não 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 Senhoras e senhores Boa noite Vai começar a grande luta A luta que todos esperam nesta noite Ao meu lado direito Ele O jovem adudiano De 19 anos na igreja Ele que vem orando Jejuando Lendo a Bíblia Se consagrando Com muita fé no coração Para lutar contra ela Ela A poderosa no mundo inteiro Que tem entrado nos lares Nas famílias Tem destruído bilhões de jovens Com seus golpes baixos O Twitter O Facebook O Instagram A Internet Vai começar o primeiro round Fiquem todos atentos Senhores adversários Coloquem suas funções Senhor juiz Nesta noite Vai começar O primeiro round Da sequência a grande luta A internet vem tentando lutar contra o jovem adudiano O jovem adudiano Vai cedendo as forças da internet A internet vai apresentando o Twitter Vai apresentando o Instagram Vai copiando o jovem adudiano Mas ele vai resistindo Ele se levanta Com a palavra de Deus Ele tenta só Ela só sai da internet Mas a internet encurrala Ela vem com o seu golpe Baixa agora E dá um Facebook Para ele E o jovem adudiano Cai no chão O juiz chega E separa a luta Meu Deus O jovem adudiano Está no chão Mas ele ainda se levanta Com pouca força Estão taleando Ele vem para sua equipe Tenta pegar reforço Tenta pegar socorro É o jovem adudiano Ele diz que não vai desistir Mas vem ela Vai começar agora Agora o segundo round Contra ela Ela que vem entrando nos lares Vem invadindo as famílias Com seus golpes baixos A televisão Começa o segundo round Vai lutando agora o jovem adudiano Diga pra lá Diga pra cá Tenta sair da televisão Mas a televisão Apresenta o futebol A Copa do Mundo Ele começa a ceder A Copa do Mundo O adudiano Dobra o joelho Cai A televisão Vai vencendo o jovem adudiano Ele ainda resiste Mas a televisão Apresenta o filme Apresenta as novelas Apresenta o seriado Está chamando a atenção Do jovem adudiano Ele não está conseguindo Lutar e cai Meu Deus Ele caiu O jovem adudiano Caiu no chão Foi vencido pela televisão Olha que mistério profundo O jovem adudiano Se levanta Olha que coisa interessante Ele não desiste Ainda que com pouca força Não nega a palavra de Deus Ele está sendo socorrido Pela sua equipe Vai começar o terceiro round Meu Deus Terceiro round agora O jovem adudiano Ele se levanta Ele se levanta Ele ora a Deus Ele busca força em Deus E lá vem ela Ela Irresistível Sedutora Ela que tem vencido reis Profeta Sacerdote Homens valentes A prostituição Começa o terceiro round E vai o jovem adudiano Lutando Perceberam lendo a Bíblia Vem ela cascabelando Com seu olhar sedutor Seu olhar 43 Ela vem toda se requebrando Seduzindo o jovem adudiano Dá-lhe um toque sutil nele Ele tenta resistir Mas vai caindo Vai perdendo as forças Ele está cubiçando ela De tal maneira Que ela está dominando O jovem adudiano O jovem adudiano cai Ele cai Será que ele vai ser vencido? Olha a prostituição A própria pomba gira Tirando as forças Do jovem adudiano Ele cai sem força Induzindo pelo pecado Chega o juiz Nessa hora Separa a luta Olha que luta interessante O povo está impactado O movimento está sendo grande O povo está indo ao delírio O jogo adudiano está caído E começa a contagem do juiz O povo está impactado O povo está impactado O povo está impactado A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Por essa oportunidade de estar aqui Com você Que Deus e Cristo possa abençoar João Que me fez esse convite Só que o João tem a dimensão Espiritual Do que foi esse convite E por que Eu que sou jovem Pela misericórdia de Deus Prega em diversos lugares Mas dentro dessa casa Há 12 anos atrás Foi feita uma promessa Ninguém me conhecia Ninguém sabia quem era eu Só que há 12 anos atrás Eu e meu pai entramos por essas portas E eu era um menino totalmente endemoniado Rebelde Só que tinha um jovem Uma criança pregando aqui 12 anos atrás E aquela criança pregando Eu falei dentro de mim Deus Um dia Eu quero pregar com essa criança E o meu pai dentro dele Fez a mesma expressão Deus Faz do meu filho um pregador Isso há 12 anos atrás E hoje Eu estou aqui Ensino a deixar o ar A pregar a palavra do Senhor Olhe para quem está do seu lado Diga para ele O que você fala Na tua vida Será determinado O que Deus vai fazer na sua família A nossa palavra Ela tem poder E se nós O irmão do Bruno Que está lá no Paraná O Bruno também é meu amigo Fui lá me buscar Irmão Eu vim clamando sangue Porque O carro passou Mais de 100 E quando passa de 100 O anjo sai Fica só o motorista E ele veio voando E eu sangue De Jesus tem poder Eu não vou chegar Naquela igreja hoje Mas graças a Deus Aprove a Deus Essa oportunidade Eu sou grato A Deus E aos líderes espirituais Dessa casa Deus em Cristo Abençoe ao pastor Luiz Carlos Que tem sido Um grande líder Para esta casa de oração Deus abençoe A vida do pastor Marcos Agradecendo aos líderes Tente-se aos obreiros Desta casa Você que é membro Você que visita Que Deus em Cristo Possa abençoar a sua vida Eu vou ser breve Porque O tempo é curto Mas Eu creio que o meu Deus Vai falar contigo Nessa noite Pegue na mão de duas pessoas Que estão do seu lado Eu digo pra elas Se prepara Se prepara Não, tá muito pobre Pra muita gente Diga pra eles Se prepara Se prepara Porque o meu Deus Vai falar com você Vai falar com você Agora se coloca Se você pede Pegue a sua Bíblia Livro do profeta Joel Capítulo 1 Verso 10 Livro do profeta Joel Capítulo 1 Capítulo de número 1 O verso É o verso De número 10 Quem achou Me dê um sinal De vitória Amém? Ezequiel Daniel Oseias E Joel Amém? Quem achou Diga vitória Vitória O campo Estar assolado E a terra Estar triste Porque o rosto Se secou E o óleo E o óleo Falta O campo Está assolado A terra Está triste Porque o trigo Está destruído O vinho Se secou E o óleo Falta Eu gostaria que no 3 Todos os adudianos Lesse esse verso Do número 10 Em alto Não sou Para que nós Venhamos Encerrar esta leitura Bíblica Amém? 1 2 3 O campo Está assolado E a terra Aflito Porque o trigo Está destruído E o óleo Se secou O óleo E o óleo Se acende Por favor Diversos textos Foi trago A minha mente Mas só um Foi dirigido Ao meu coração Quando eu cheguei Nesta casa Eu pedi a Deus Uma palavra E eu falei Senhor Eu vim aqui Como boca de Deus Eu preciso De uma palavra Que venha De encontro Ao coração Da sua igreja E Deus mandou Eu abrir a Bíblia E quando eu abri A Bíblia Caiu no livro Do profeta Joel Esse livro É um livro Totalmente Profundo Com base Escatológica Porque não fala Somente Do presente Como também Fala Do que vai acontecer No futuro Deus vai levantar Um filho De sacerdote Para ser Profeta Esse jovem Cresce E ele cresce Aprendendo com Seu pai Na escola Sacerdotal Porque ele era Filho de Petuel Que era sacerdote De Judá Esse jovem Ele está crescendo E ele cresce Num período Que a sua nação Está vivendo Uma crise Existencial Muito grande Ele cresce Num período Que os gafanhotos Estavam visitando A terra Estavam destruindo Tudo aquilo Que era Plantio O gafanhoto Entrava O historiano Vai dizer Que era Mais de um milhão De gafanhoto Cada gafanhoto Aqui Representa Uma nação Que invadiria A nação De Jael E castigaria Cada uma Dessas nações Seria uma nação Que iria Degrimir Oprimir A nação Eleita Cada gafanhoto Aqui Representa Uma nação Que são Quatro espécies Primeiro É o migrador Segundo É o portador Terceiro Deforador E o quarto Destruidor Seria Quatro nações Os medupersa Os grego Os romanos E também Os assírios Que seriam Essas quatro espécies Que invadiriam A nação De Judá As tribos Que só eram duas Que estavam Divididas Desde a época De Jeroboão E Roboão Joel Joel vai nascer Na cidade De Judá Joel vai crescer Para ser sacerdote Só que o tempo Vai passar E Deus Observa Que ele não está Precisando de sacerdote Deus observa Que ele está Precisando De levantar Profeta Por mais Por mais que Joel Estava na escola Sacerdotal Deus olhou Para Joel E disse Eu não vou Te levantar Como sacerdote Eu vou Te levantar Como profeta Você Joel Vai profetizar Para o povo Que está Desanimado Você vai Profetizar Para o povo Que está Enfrentando Uma crise Espiritual Que povo Que povo é esse Era o povo De Judá Esse povo De Judá Nesta época Bíblica Estava sendo Governada Pelo rei Chamado Joais No século Nove Antes de Cristo Joais Estava enfrentando Uma crise Econômica Psicológica Espiritual Deus vai Levantar Joel E vai dizer Para ele Joel O teu nome Significa Muita coisa O teu pai Quando você Nasceu Ele disse Você Se chamará Joel Por quê? Porque todos Que te olharem Vai dizer Jeová É Deus Todos aqueles Que olharem Para você Vão entender Que Jeová É Deus Eles estavam Em crise Mas quando Joel Passava Até nas ruas De Judá Eles estavam Em crise Mas eles Olhavam Para Joel E diziam Jeová É Deus Nós estamos Em crise Mas Jeová Ainda É Deus Nós estamos Na luta Mas Jeová Ainda É Deus Nós estamos Na prova Mas Jeová Ainda É Deus Pega na mão De dois crentes Que está Do teu lado Sacode ele E fala para ele Não importa o vale Que você esteja vivendo Jeová Ainda É Deus Aleluia Pega na mão dele E diga para ele A prova está Batendo na porta A luta Está batendo No portão Mas Jeová Ainda É Deus Glória 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 Pega na mão De quem está Do seu lado Diga para ele A crise está aí A dificuldade Está aí Mas Deus Não vai deixar De ser Deus Aleluia Joel passava Por Judá E o povo Dizia Renato Jeová Ainda É Deus Os gafanhotos Estão entrando Mas Deus Não deixa De ser Deus A corrupção Estava fora A prostituição Estava fora O divórcio Estava fora O adultério Estava fora Mas dentro Da casa De Deus Ele ainda É Ele ainda É Então faz Aquele barulho Que o diabo Não gosta E diz É 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 Aleluia Aleluia Jeová Jeová É 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 O mundo vai influenciar muita gente que estava fora, Deus vai te levantar, para influenciar muita gente. Eles estavam desacreditados. A gente levou a expressar uma palavra. O campo está assomado. Crê, que campo é esse que você está falando desde o começo? Esse campo aqui não é o campo da ressacada, na cidade de Florianópolis, que é o campo do Havaí. Esse campo aqui não é o Massílio Dias, na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina. Esse campo aqui não é o do Joinville. Esse campo aqui não é o Ingeão. Esse campo aqui não é o campo do Maracanã, que todos os olhos estão olhando para lá. Porque vai ser o campo que vai estar na final da Copa do Mundo. Não é esse campo. Esse campo aqui tem história. Esse campo aqui tem sofrimento. Esse campo aqui tem currículo na história. O que você quer me dizer com isso? Eu quero te dizer que o campo que tinha história, o campo que tinha reconhecimento, o campo que tudo que se plantava crescia, agora é o campo assomado. Agora é o campo destruído. Agora é o campo que tudo que planta não dá nada. Porque o campo está destruído. O campo está seco. O campo não gera mais nada. O campo não tem mais produtividade de nada. Mas esse campo aqui, era um campo que tudo que se plantava dava crescimento. Se plantasse oliveira, dava as melhores azeitonas. Se plantasse videira, dava as melhores uvas da época. Se plantasse a romeira, dava as melhores romanas. Só que agora o campo que era produtivo, é um campo assolado. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga pra ele, você é o campo. E o diabo, quer fazer com o seu campo. Um campo que não produza nada. Um campo que não tenha crescimento. Um campo que seja falido. Mas Deus está levantando uma geração que produz alguma coisa. Deus está levantando uma geração que tudo que se plantar vai dar crescimento. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga pra ele. Quando eu olhar pra você, eu vou ver alguma coisa. Porque Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer crescer. Deus vai fazer crescer. Só que aquele campo, ele era um campo belo. Todas as nações queriam ter aquele campo, porque aquele campo era conhecido. Aquele campo era um campo de respeito. Aquele campo era um campo reverenciado. Mas agora quem passa pelo campo diz, e agora, campo? Vai viver de que, campo? Pra você, campo, não tem mais jeito. Pra você, campo, só vai restar a história. Mas Deus me trouxe aqui como profeta hoje. Pra dizer pra você que quem está vendo o teu estágio hoje. Não sabe o que Deus vai fazer da tua vida amanhã. Diga pra quem está do seu lado, me valorize hoje, meu irmão. Porque amanhã você não sabe quem vai ser eu. Hoje te humilha, diz que você não vai dar nada, que você não tem jeito, que você não tem esperança. Mas amanhã vai dar. Amanhã vai crescer. Amanhã vai produzir. Amanhã vai produzir. Amanhã vai produzir. um mundo tipo dena. Amanhã vai produzir. Ele vai produzir. Ele está no aviso hoje. Ela tá no aviso hoje. Ele vai produzir. Ele foi 300 mil na erótence. Ele foi 200 mil naves e hidrossos maior. São 50 mil naves. Ladies e dicas de ValenciFF, Todo mundo queria congregar nesse campo, todo mundo queria fazer parte da membresia desse campo Só que agora o campo está em crise, e pela crise do campo, está todo mundo virando as costas para ele Mas eu ouvi aquilo que o profeta dizer, vai lá e pega quem falou da tua vida E avisa que o campo está de pé Eu senti um arrepio, aqui pega meu bodeiro que eu vou largar a profecia Deixa zombar de você, deixa dizer que você agora não é mais ninguém Que você foi e não é mais Eles quando tiverem a partir de hoje, vão ficar enganados Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você prosperar Se prepara, 2014 é um de restituição Tem gente que está dizendo assim, a Lute está dizendo de história Esse campo aqui nunca mais vai voltar a ser mesmo A Lute vai cantar como a Beatriz canta O diabo espalhou para todo mundo que a Lute tinha morrido Mas para vergonha dele, bate no peito de Gadud e está aqui Fala para ele, passo de passar, mas não larga Sofre o que tem de sofrer, mas honra a tua porta Porque lá na frente, Deus vai dizer, valeu a pena Eu vou virar o cativeiro Deus está virando o cativeiro aqui nessa noite Ele vai nos dizer que porque eu sou profeta Essa igreja vai começar a viver uma história diferente Porque Deus vai mudar a história nesse lugar Se prepara Porque quem comia desse campo Vai sentir saudade do alimento que esse campo tem Eu preciso puxar a sardinha para o alimento que eu prego todo dia Pega a mão de quem está no seu lado e diga para ele Meu irmão, valoriza esse campo Porque esse campo já matou muito a tua fome Esse campo já chorou muito por você Esse campo já subiu muito pela tua vida Ele está em crise, é momento de você ajudar Não vir as costas Vai, 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 vai Levanta tua mão porque Deus está nessa casa, meu irmão Abre a tua boca pra adorar a Ele por 30 segundos Vai, 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 vai Deixa eu ver que eu venho adorar, deixa eu ver que eu venho adorar, deixa eu ver Deixa eu ver o nosso inato aqui agora, deixa eu ver o que eu adoro É quando você vai, que eu venho adorar, deixa eu ver o que eu venho adorar Abre a boca pra adorar, vai, 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 vai Ai, 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 ai Enquanto você produzia, todo mundo teria a andar com giro. Enquanto você era um cara, todo mundo teria a tirar foto. Enquanto estava na mídia, todo mundo teria a ser amigo. Mas deixa o campo entrar na crise, patroa. Eu lembro de um avião, o capitão de bordo sempre fala. Queridos senhores e senhores passageiros, o avião vai ter que voar. Só que ao seu lado direito tem um botão. Nesse botão, se tiver turbulência, você aperta e ele vai carregar máscara de gás. É oxigênio. Aí eu aprendi uma coisa. Que tem turbulência na vida, que não é pra gente cair. Tem turbulência que é pra Deus revelar as mágicas. Tem provas que é pra Deus revelar as mágicas. Porque enquanto não tem turbulência, você não sabe quem é quem. Mas quando a turbulência vem, aí você sabe quem é e quem não é. Diga pro teu irmão, Deus vai permitir a turbulência no teu avião. Só pra ele te revelar quem é teu amigo. Liberdade! Porque enquanto tá tudo bem, teu telefone toca toda hora. Hoje eu fico isso, Renato. Toda hora eu recebo ligação. Gente que nunca falou comigo. Sabe o que é isso? É porque você começa a ser uma pessoa de destaque. Aí quando você se destaca, as pessoas querem ser seu amigo. Diga pro seu irmão. É o Gére? É o Gére? Admiradores. É o Gére discípulo. É o Gére discípulo. Então, é porque admirador só te admira enquanto você tem resultado. Discípulo não. Tá contigo na prova, tá contigo no vento, tá contigo no marco, tá contigo na tempestade. O problema é que tem muita gente gerando admirador. E o admirador só bate palco quando tem resultado. O resultado acaba, mas o admirador não presta mais. O discípulo não. Tô contigo, Jesus. Faz o dinheiro, mas tô contigo. Tô na prova, mas tô contigo. Tô no vale, mas tô contigo. Diga pro seu irmão, Deus vai gerar discípulo, não adivina a Deus. Greg, e aí? Todo campo que não tem praca de proprietário é um campo vulnerável à invasão. Só que diga pro irmão que está do seu lado, a partir de hoje, A partir de hoje, o teu campo não terá mais invasão de caçanhoto. Porque Deus está colocando uma placa em você. Propriedade exclusiva, minha. satanás não entra, satanás não entra, a mentira não entra, ela é minha, ela é meu, ela é minha. E quando o diabo tentar te derrubar, ele não vai conseguir mais. E quando o diabo tentar forter a laço pra te derrubar, aquele varão vai vir com a espada. Ele vai cortar todo tipo de laço pra tentar te derrubar, minha filha. Você não vai cair no laço de satanás. Deus está colocando o varão de fogo do tempo. Deus está colocando o varão de fogo do tempo. Ele disse que o campo está assomado. E a terra está triste. Por quê? Porque o trigo, o trigo, o trigo, foi destruído. Porque hoje não se prega mais trigo Hoje se prega a movimentação de ossos Diga pra você, irmão Eu não quero a movimentação de ossos Eu quero trigo Porque é trigo o que me dá sustentabilidade Pra cá de pé Tem muita gente que quer balançar O esqueleto, isso é bom demais Mas o que sustenta o crente É não cair na queda É trigo Diga pra você, irmão Saia daqui hoje comendo trigo Jesus fez um congresso Vá no deserto Quem tava no cartaz? Pedro Quem tava no cartaz? João Quem tava no cartaz? Mateus Quem tava no cartaz? Natanael Aí Jesus perguntou Vocês que tão no cartaz aí no congresso Quem tem pão para alimentar te dão? Olha rapaz Nós já estamos no cartaz Mas ninguém tem pão Aí o menino fala Olha só Não tô no cartaz não, tá meu filho? Mas eu tenho um tom dentro da minha bolsa Aleluia Aleluia Deus vai levantar uma geração de pequenino Dentro da luz Mas quem tem fome alimentar A fome se quem tem fome Nem sempre tem pão para alimentar Nem sempre quem tá no cartaz Tá com a bola toda As vezes tu tá aí espalhado Mas tem trigo aí Tem trigo aí Tem trigo aí Aleluia Aqui tem trigo aí Aqui tem trigo aí Trigo aí Ele diz O trigo tá destruído E o monstro Se secou O que que é monstro? O monstro é vinho E o que que é vinho, o pregador? É a letrinha Antigamente Abaixou um pouquinho o filho Antigamente O jovem saia de casa assim Rapaz Eu vou dar um mundo adorando um tempo Aleluia Já ia no banheiro cantando Quando Deus quer fazer Ele não tem pouco para Ele me manda mensagem Pra profeta Hoje eu vou chegar no culto Eu vou dar um terra Eu vou dar um glória a Deus Eu vou dar uma espelinha Eu vou lá com uma perna só Mas hoje não tem mais Hoje vem pra marcar Marca a presença no banho Com lindo efeito Diga a você irmão Deus vai trazer de volta Nossa alegria De adorar a Deus Não é alegria Porque o pregador de nome Tá vindo pregar Não é alegria Porque o cantor de nome Tá vindo cantar Porque quem tem alegria No espírito Não se preocupa Com quem tá pregando Quem tá cantando Ele vem adorar Aquele que é digno de honra De glória Que concorda E a bola do céu Diga pra você irmão Volta ter alegria De adorar o Senhor Se realmente você tinha alegria De ler a Bíblia Agora é só desalta Esse book Instagram Cadê a alegria? Cadê a alegria? Pedro Cadê? Como tu começou Tudo era mistério Tudo era gestão de honra Aleluia Olha isso Falava terra Aleluia O tempo passou A alegria acabou Salmo 92 Verso 12 O justo florescerá como a palma Crescerá como o céu do ninho E até as palmeiras Velha Darão frutos viciosos Então deixa eu te dizer Eu tô velhinho Pra mim já é Deus Eu já não gero mais nada Deus tá dizendo Eu te peguei na curva Até na tua velhice Você vai dar frutos Até com idade Você vai fazer alguma coisa Pra obra de Deus E vai dar certo Acorda Chega o momento A gente despertar A alegria De dizer Deus Eu te amo Não por aquilo Que o Senhor pode me dar Eu te amo Por aquilo Que o Senhor é Me girou no crack Me girou na proscrição Fora lá fora Me recatou Você tem muito motivo Pra adorar a Ele Tá de boca fechada Até agora Então tem que ter alegria Glória Só agora Se o pastor falar Se o líder falar Tá adorando pra quem? Porque o líder te viu E você é adorador de verdade Tem gente que é assim O líder passa Glória Aleluia Aleluia Cabelo Terra Não tô sentindo nada Diga pro seu irmão O negócio é sério Vamos voltar a ter alegria De quando tá tomando banho Passando Sabe O negócio no cabelo Pra fazer o coque Mas já dando glória Vamos dar glória Direito Gente O povo me ora Com os lábios Mas o coração Está longe de mim O povo estava assim Sem alegria Jesus Eu já vou encerrar Aí Joel Eu vou falar Acabou o pão O povo tá com fome Acabou o vinho E tem alegria E outra coisa Acabou o azeite Diga pro seu irmão O diabo não te respeita Pela roupa que tu veste O diabo te respeita Por causa do azeite Isso é questão de doutrina De igreja Mas o diabo quando te olha Ele não olha pra ver Se tu tá de manto Se tu tá de tela De gravata Quando ele olha pra você Ele diz Não mexe com ela Porque essa daí Tem azeite O azeite Faz a diferença Diga pro seu irmão Não adianta pregar bem Se tu tiver azeite E hoje Trocaram o azeite Pela técnica Aleluia Fica ali frente Fica de lá Pega a mangueira Pega a mangueira Pega a mangueira Fica de ser feia Serpente nenhuma Não tá vendo é nada Quem tem azeite Nos faz força Quem tem azeite Deus se revela Na hora da palavra Diga pro irmão Não queira movimento Queira azeite Azeite liberta Azeite cura Azeite batida Como Espírito Santo Amém Joga João aí dentro Fica de pé Que eu já vou ensinar Joga João aí dentro Joga João aí dentro Porque O nome de João Tá sendo mais Tá sendo mais Eu vacinado Do que o meu O imperador domicílio Diz Prepara aí Um caldeirão Joga João aí dentro Vamos ver o que vai ser de João Amarrou o pé de João Com a corrente Jogou o João dentro do caldeirão Aí a mentalidade De quem tá rola fora Quando puxar a corrente Vai vir a corrente pura Porque o fogo do caldeirão De azeite ferver Vai matar João Aí o imperador diz Já ficou o tempo propício Vamos puxar a corrente Tá pesada Mas era pra tá leve Aí tava João dentro da fornada Dentro da fogueira Azeite É mais quente do que esse 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 Azeite A João tava dizendo Não adianta Ele falou que eu vou morrer de velhice Pode até arrancar na cabeça Porque ele bota no lugar de novo Porque eu vou morrer velhinho Não vou conseguir me matar Ao ponto de o imperador dizer Rapaz, esse homem tem tanta unção Deixe ele pra lá Porque ele vai morrer de morte natural O diabo Ele vai ter desistência Na mocidade dessa igreja Sabe por quê? Porque ele vai tentar Não vai conseguir, Renato Aí ele vai dizer É melhor deixar do jeito que tá Porque eu tento E não consigo Não Diga pra quem está do seu lado O azeite que tá sobre a tua vida Ele faz o inferno tremer Diga pra mim Deus hoje Vai derramar azeite na tua cabeça E quando tu botar o pé no portão da tua casa O diabo vai dizer Sai porque ele já vai ver cheio de azeite Sai porque hoje ele tá cheio do azeite Aleluia Essa cantora que me ajuda aqui Me ajuda aqui Eu vou por favor Já vou encerrar a bola Fecha o corredor Fecha os seus olhos Aleluia Aleluia Fecha os seus olhos Olha pra mim não Porque Deus vai derramar azeite aqui Eu conheço Deus que me usa Eu não vim aqui emocionar ninguém Essa mensagem é atual Não é mensagem de micro-ondas Deus quer levantar uma geração Dentro da adulta Mas cheia do azeite Cheia do azeite De você dar a nota no mercado Se tiver endemoniado Vai cair dentro do mercado Deus vai derramar azeite aqui hoje Vai dando glória pra ele 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 Porque Deus vai tomar essa casa de azeite O anjo tá Ele tá espremendo a azeitona aqui hoje Deus tá me dizendo Que ele vai ungir cabeça de pessoas aqui Deus tá levantando o profeta aqui hoje Ele vai derramar azeite sobre a tua vida Abre teu bolso e comece a adorar na ele Vai Vai meus filhos Vai minha filha Fica desmoldada Fica desmoldada Vai dando glória Pode cantar Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Vai dar aleluia Porque enquanto a nossa cidade anude na glória O diabo tá correndo Vai dando glória 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 Ouça o som do mar que já se abriu Ouça o rio de derrota do gigante O conquista já está por mim Mas você não pode desistir Você não pode recorrer Não pare, não pare Deus está no controle O diabo não vai te parar O diabo não vai te parar Deus está no controle Você não pode recorrer É a mão de Deus, meu irmão Se a gente tiver baixo Fecha os seus olhos aí Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 Você vai voltar a ser aquele jovem que você era Glória Deus, em nome de Jesus Estamos aqui, meu Pai Diante da Tua presença Tu és o nosso Pai Já não tenta, Senhor Tirar A geração do foco Mas o Senhor está levantando Uma geração de Samuel O Senhor está levantando Uma geração de profetas Os jovens Os anciões choram Porque olham para a igreja de hoje E veem que a igreja de hoje é totalmente diferente da igreja de ontem Mas a nossa mocidade, a nossa juventude vai dar muito orgulho para nossos líderes Porque nós seremos jovens cheios da Tua presença Jovens que não toleram a Jezabel Jovens que vão diante do altar, Senhor Construir uma família Porque o diabo tem colocado na minha juventude, Senhor Que casar é para cafetão Mas a igreja de Cristo Continua com o patrimônio do casamento Da família Deus Renova esse jovem aí agora, Senhor Renova esse jovem que entrou aqui fraco Com o desejo de parar Com o desejo de ir embora Nessa noite o Senhor vai pegar muita gente aqui pelas mãos E vai colocar de pé Você que é varoa, dá um abraço dessa garota do seu lado Você que é varoa, dá um abraço desse garoto Mas é um abraço de crente Diga para ele, Deus conta contigo nessa geração Fala para ele, Deus vai derramar uma unção na tua vida tão tremenda Que você vai influenciar muita gente Diga para ele, Deus conta contigo, soldado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto